Pode ser? Beleza. Vamos lá. Qual de vocês foi o mais treteiro? 3, 2, 1... Já! Davi? Sim. Davi ganhou. Davi e Bin, vai. Davi e Bin. Mas agora já tá tudo bem, né? Já tá de boa. Bota pra fora. Foi com Deus. Você é melhor amigo, mas também não precisa se odiar, né? Nem dar beijo de nariz. Só calma calabresa agora. Calma calabresa. Calabresa agora. Quem de vocês protagonizou a melhor treta de todas da temporada? A Fernanda. A Fernanda. E a Alain. Eu também acho. Fernanda e Alain. Venhamos o prêmio. Não tava esperando. Não tava preparada praquilo. Agora, qual de vocês tretou com mais gente? O Bin. Com todo mundo. Davi e Bin. Davi e Bin. Davi e Bin. Davi ainda se coloca, né? Ele brigou com todo mundo. Ele brigou com todo mundo. Ele brigou com todo mundo. Cadê? Começou com o Rodrigo. Ainda. Comentinho. E é. Tá. Não, a gente vai ter que refazer essa matemática até depois. Tá. Não, tudo bem. E se vocês tivessem que eleger a pessoa menos tretável da temporada? Quem foi? Eu. O Maicon. Não, não vale. Não, mas o Maicon. Eu trecei, né? Eu trecei, né? Eu trecei. Eu trecei que ainda vim, inclusive. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu já estou também. Setas. Setas com dedos. Eu pisando e não sei pra mim. Vamos lá, hein? Três, dois, um. Pisando. Pisando. Muito paz de amor, né, meu filho? Sou do amor. Não deu tempo também, né? Não deu muito tempo também. Mas eu não acho que ia acontecer também. É. Eu era muito passapana, eu ficava no quarto com o Fernando Pitela. Não sei o que, não sei o que. Ai, mas se rever bem. Se rever bem. Se rever bem. É tão assim. A gente nasceu no mesmo dia, pô. Sagitariana. Então, onde saiu esse assunto? Vamos ver isso aí. Onde saiu a gente nasceu no mesmo dia? Perdi a conversa? O que é isso? Vocês dois tretam um pouco de menos. Também é do time não treta. É, mas se a lua tá cheia, meu amigo, o pau quebra. Tá, agora uma muito fácil. Que agora todo mundo já saiu bom. Os três ainda tão com um problema. Eita, evita quebrar o cenário, obrigada. Os três ainda tão com um problema aqui pra descobrir isso. Mas quem tem a fan base mais tretosa, mais perigosa? Davi. Acho que Fernando e Davi. Fernando e Davi, ó. Fernando e Davi. Os fãs da Fernanda e do Davi são os mais perigosos? É. 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 Nossa. Eu vou fazer live, faço um vídeo. Tudo que eu faço, os caras já viram. Atirando. Pô, pô. Ninguém. O que que tu fez, Luiz? Fui zoar o cara aí, pô. Os caras vieram pra cima de mim. Falei, agora vou zoar a Fernanda. Pô, vieram pra cima de mim. Falei, talvez, os bagulhos. Não. Vai cantar uma música. É melhor fazer silêncio. Eles reclamam de tudo. Obrigado, né? Não eles. Todo mundo, gente. Ó, cês tem que aprender uma coisa. Imagina. Cês tão só no BBB 24. Tô desde os 19 fazendo esse programa. Todos me odeiam. Os fãs do Davi, os fãs da Fernanda, os fãs da Isabelle, da Fernanda e todo mundo. De todas as edições papadas. Não tem como agradar ninguém. Então a gente vai seguindo a nossa vida sem agradar. É, não sei o que eu amo. Unanimidade não existe, né? Não existe. Conselho de ex pra gente. Conselho. Não tentem agradar porque não adianta. Agora parece que tem uma treta sobrando. Me pediram pra chamar um bônus ranço Platinum Plus. Tá danado. Eu não sei o que que é. Roda aí. Boa noite, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um BBB Eliminação. E se antes aqui no programa a gente já não tinha muito filtro, né? Que já não batia muito bem da cabeça, imagina agora. Gente, podem me ajudar por favor, por gentileza. Você era daquela galera que ficava com vergonha de gostar de BBB? Não. Não, né? Você só... Sempre achei meio palhaçada. Quem chamou ele, gente? Eu não entendi. Eu tava falando antes do programa começar, gente, com o Juninho, que é bebida. Antes dela matar, ela humilha a gente. Você tá no Multishow dançando comigo. Oi, 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 oi. Não pira, tá? Pelo amor de Deus. Tô indo pra uma feijoada. Eu sei que é feijoada aqui, ó. Banana na bolsa. Agora, olha só. Eu sou ex-BBB, Juninho ex-BBB. Tu és o quê? Eu sou espetacular, minha querida. Muito tranquilo. Eu acho. Eu sou bem tranquila das duas. Não pode ser tranquilo, né? Bom. Mas tudo bem. A gente só não pode rir. Não deixaram que não podia rir, não foi? Brincou alguma coisa. É, mas aí eu destemperei também, né? Tudo bem, tudo bem. Só quem vive entende. Eu já falei isso, mas eu nem vou repetir isso. A cancelada sou eu. A cancelada sou eu. Toda vez. Não estava esperando. Muito obrigada, viu, minha equipe, por esse BT Lindíssimo. Félix também. Um beijo pra você, meu querido. Que depois eu ia te agradecer. Tchau.